Eu sou Mara Cecília, já ofereço oficinas aqui sobre continuidade na Escola do Acerbeiro e estou sendo convidada a oferecerem mais uma vez outra oficina que se realizará entre 16 de maio e 6 de junho aos sábados sobre o que é fazer continuidade para cinema e televisão. A nossa ideia é fazer um sobrevoo sobre essa função, que é uma função técnica dentro da direção artística que cuida da estrutura do roteiro, seja ele de longa, média, curta, documentário, filme publicitário, séries para televisão mostrar para vocês o conhecimento que esse profissional precisa ter, desde a fotografia, as necessidades de produção as necessidades de figurinha, de direção de arte, principalmente da montagem. A primeira aula é aberta a toda a população, aos interessados, aos alunos da escola, ex-alunos e ex-alunas da oficina também A segunda aula será uma aula teórica, complementando a primeira. A terceira aula é uma grande aula, onde nós filmaremos uma cena escolhida pelos alunos e haverá parceria com a oficina de furino, que vestirá os personagens que estarão presentes de na cena. E a quarta aula será uma aula de montagem que finaliza a oficina, montando aquele exercício que foi filmado na aula anterior pelos alunos da oficina. É sobre isso que a gente vai falar na quinta oficina de continuidade da Escola de Cinema da Civil. Legenda Adriana Zanotto